Olá meu amigo Trader, como que você está? No vídeo de hoje eu vou trazer para você um robô internacional com uma variedade enorme de combinações e tenho certeza que você vai gostar. Meu nome é Thalik, eu sou dono do canal Pledge Trader, o maior canal exclusivo da Binary no Brasil. São mais de 1.500 clientes no mundo inteiro. São mais de 800 afiliados, mais de 800 vídeos e 9.500 inscritos em apenas um ano e dois meses de canal. Se você está aqui, você quer aprender a fazer dinheiro e opções binárias, quer ter uma renda extra com opções binárias utilizando os nossos Binary Bots ou Binary Bots, como você queira chamar os robôs. E eu estou justamente aqui com o objetivo principal, primordial do canal, de ajudar você. Então se você simpatiza pelo nosso canal, já deixa o seu like, o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu consegui minha liberdade financeira, eu consegui quitar todas as minhas dívidas e tudo eu condensei nos meus vídeos diários. São dois vídeos diários. Tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo de hoje e vamos de operação. Vamos lá, meus amigos Traders. Esse robô é sensacional. O primeiro que ele é um bot reset call. Eu nunca coloquei um bot reset call no canal Pledge Trader e a gente está com vários robôs internacionais para você. Eu tenho uma dica crucial para você, fica comigo que eu quero te ajudar. E tem uma surpresa para você, duas surpresas na verdade no final. Esse é um bot e que ele já vem todo desconfigurado. Então a pessoa iniciante já entra aqui achando que ela vai fazer absurdo, porque ele já está com 999, não é assim, funciona. Esse robô só funciona táxi, ok? Então essa é a família do canal, a gente vai configurar ela de uma maneira verdadeira. Não estou aqui para enganar você, manipular você, mostrar equações, mostrar operações estratosféricas, só para você ficar impressionado não, porque você não vai fazer isso. A gente trabalha aqui com a verdade, tá? Então vamos simular que nós tenhamos aqui uma banca de uma banca de 100 dólares. E a nossa meta é 1 dólar e 55. A gente seleciona aqui onde estava o inicial colocamos 100. Acabou, já sabemos, nosso Stop Lois é 15 e a nossa meta é a diária 155. Essa planilha você recebe se cadastrando pelo meu link. Na descrição, você que está com banca quebrada, nunca colocou saldo, só pela na virtual, passa o cadastro que vale muito a pena. Então vamos configurar o robô, vamos começar a trabalhar. Então o Max Accept Lois é o Stop Lois. Muita gente não tem o conhecimento e acho que o robô é só da Play. Não, vamos alimentar. O Max Accept Lois é 15, eu dei o Enter. Expect Profit a sua meta diária. Então a gente já sabe que a planilha já deu. É a planilha mais segura do planeta. Todos os traders, mais de 1.500 clientes que seguem a planilha, nenhum deles quebra banca. Por que? Não vou dizer que você vai fazer 5, 10, 15% no dia, porque é mentira, você não vai fazer. Você pode observar que se você está me assistindo, tentou fazer, você está com banca quebrada. E eu quero que escreva nos comentários qual robô que você quer ver para o próximo vídeo e se você acredita ou não que dá para fazer 10, 15% no dia. Já te afirmo que não, mas eu quero saber. Eu vou dar o Play no robô aqui, lembrando que na parte de trás, esse é o bote recente de cá, o control menos, você diminui, control mais, você aumenta. Eu vou aumentar aqui só para vocês verem uma parada, que eu acho que vai ser bem útil para vocês. Pronto. Aumentei aqui. O bote tem uma taxa de assertividade muito alta, ele é um bote reset cal, só que eu não indico vocês abrirem o gráfico e pode pesar o computador de vocês. Vocês não sabem que a galera gosta, eles gostam de ficar fazendo assim, tem gente que até pega a webcã e bota aqui, tem gente que pega a webcã e bota aqui, para não mostrar que a conta fake. Não, estamos em conta treinamento que a gente está treinando. Então, estou mostrando para vocês uma possibilidade de lucrar. Então, cuidado para alguém te oferecer algum produto, algum robô, uma estratégia. Peça sempre se o cara mostrar vídeo que ele possa fazer movimento, que você possa ver que não é falsificado. Muita gente falsifica aqui também, não façam isso, que vocês vão quebrar banca. E ora a taxa de assertividade se eu vou, sigo o passo a passo que eu vou passar para vocês agora. Não saia do vídeo, vídeo, senão vocês vão estar fadado ao fracasso. 90% dos treinos são aqueles que querem passar um robô sem saber como é que ele funciona. E aí a gente sabe que infelizmente vai ser mais um bobo que vai perder dinheiro e vai pagar o salário da Baile. Eu diminui o martingale dele para para não ficar pesado para quem não pega em banca pequena. Esse é um bote que você pode utilizar em banca pequena, tá? Você pode ver que ele perde 0,35. Quando ele faz o galho, ele só ganha 0,24. Por quê? Eu achei essa estratégia mais segura, eu, tá? Nos meus testes. Esse vídeo de hoje, eu tô fazendo ele no domingo. Não é um dia apropriado para operar, que eu já avisei mil vezes, que não se opera no final de semana. Mas você pode aumentar o galho e eu vou ensinar. Então fica nesse vídeo aqui comigo agora. Ele pegou uma terceira sequência de loss e só apostou 0,77. É absurdo, isso é um bolo, absurdo. Pode ficar tranquilo que o galho dele é muito baixo. Então ele vai pegando uma sequência de loss, fica muito tranquila as operações para ele. Olha só, ele ganhou, tá com um. Eu vou mostrar para vocês como que vocês vão aumentar o galho, diminuir desse bote, tá? Eu vou fechar aqui. Só para vocês verem como que agora a gente vai, o pau vai quebrar. Eu vou dar um control mais. Tá vendo esse bloco quatro? Eu já vou deixar ele aberto. Eu vou clicar com o botão direito e expand o bloco, ó. Pá, cliquei. Agora, tá vendo onde está 0,3 aqui? A gente vai botar 1,2. Lembrando que não é vírgula, é 1,2. Agora vocês vão ver o que que o pau vai quebrar aqui, ó. A gente não tá mais negativo. Esse robô, ele só aceita fazer com 5 ticks. Não mudem o X. E ele é perfeito para essa operação. Já deixa o seu like, o seu comentário. Você não é cadastrado na Binary. Tem uma mensagem ali em cima dizendo que você fazendo o cadastro, você já vai receber a minha planilha de gerenciamento, o meu suporte e as minhas recomendações. Qualquer dúvida, você fala com o Plex Trader. Vale lembrar também que todos os dias a gente vai ter operação em conta real com os robôs oficiais. Também a gente vai ter algum vídeo polêmico quando tiver e as operações com robôs gratuitos. Então, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação e compartilha com os amigos. Pronto, agora o martingale dele ficou violento e agora ele tá recuperando tudo. Se vocês observarem aqui comigo, ó, a gente tava com mais de um dólar negativo. E agora segue. Não é o passo fundamental. Eu tenho segredo. Duas surpresas para vocês ficarem comigo até o final entender o funcionamento do robô. As pessoas que não seguem, é sempre assim. As pessoas que não seguem o que eu estou falando aqui, depois vem no privado, Plex, você falou, eu não obedeci você, quebrei a bota. Então, esquece, preste atenção. Assim que o bot ficar positivo, eu vou mostrar para vocês. O canal Plex Trader, você que tá iniciando agora, nós temos um vídeo para iniciante, nós temos um curso para iniciante grátis, tá, em conta real para vocês. Vão na nossa playlist, tá na descrição essa playlist e vocês fiquem atentos ao que está acontecendo. Não tem mole, não caiam em armadilhas, não caiam em golpes, porque não vale a pena. O canal Plex Trader sempre vai trabalhar com a verdade, mostrando para você o que dá e o que não dá para fazer, tá? Então, a gente vai aguardar agora, ele já tá com 015, tava com mais de um dólar negativo, porque eu diminuí propositalmente o galho dele para mostrar para vocês como é que faz. Muitas pessoas falam, Plex, como é que faz o galho do robô? Olha, já estamos positivos novamente e é assim que a gente vai trabalhar. Eu quero dizer para vocês o seguinte, Plex, como é que você consegue fazer grana todo dia você bate a meta na sua conta real, todo dia você bate a meta. Primeiro você tem que entender o nosso segredo de operação, como eu opero, e isso é um investimento. O que me deixa nervoso nas opções binárias é que as pessoas acham que elas vão adquirir qualquer um robô e vai dar o play. E aí todo mundo, por exemplo, eu, que estou há um ano e meio, todos os dias operando, estudando, a pessoa que comprou esse único robô, ela vai dar o play e vai bater a meta e vai fazer o win e vai ficar melhorado. Não é assim que funciona, não acredita. As pessoas estão dando muito golpe nas outras. Se vocês verem meus vídeos no final de semana, o cliente nosso, o inscrito nosso comprou um robô de 6 mil reais e era um robô que eu já conheci mil vezes free. Então, vocês tem que tomar cuidado com o golpe, qualquer dúvida, entre em contato comigo, vale muito a pena. Segunda dica, esse robô, você pode aumentar o martigalho dele ainda mais. Banca para fazer isso do jeito que está, o que eu coloquei, banca de 100 dólares. Plex, eu não tenho uma banca de 100 dólares, tá? Se você tiver uma banca de 300 dólares, você vai poder fazer isso com esse robô. Deixa assim que ele deixa ele recuperar aqui que eu vou mostrar, ó. Vamos aguardar. Já deixa aquele seu like, ó. Já estamos com 051. Tá vendo aqui? Agora o pau quebra. Pode botar três. Quem tem 300 dólares de banco, hein? É 13? Fala 300. Fala 300. Quem tem 300 bancos parta, você pode colocar 035, que aí você vai ver o pau quebrar. Eu só peço a você que se está aqui agora, deixa o seu like, o seu comentário e responde a pergunta que eu vou fazer agora para você participar dos nossos sorteios mensais. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já foi enganado na Binary.com? Alguém já chegou para você e falou que tem um robô milagroso? Alguém já falou que tem um robô que não quebra banca? Alguém já falou que tem um robô que bate todas as metas que não passam de três, quatro, cinco lojas. Eu quero que você coloque nos comentários para mim. É muito importante isso para ajudar o canal Pledge Trader. Terei como vocês ajudarem a gente. E na descrição tem nossas redes sociais, grupo do WhatsApp, Telegram. Vale a pena você entrar. E nós temos o grupo VIP para quem ajudar o canal comentando, deixando a hashtag com sorteios mensais. E acabamos de bater a nossa meta. Tem um segredo agora de operações. Fizemos 1.77, eu volto para a planilha, a meta já somou automaticamente. Então você agora, nesse momento, tem o link do meu cadastro na descrição. Você vai fazer o cadastro. Me chama no privado. Eu vou te dar essa planilha, mais um robô e mais o meu som. Batemos a meta, só salvar a planilha e no dia seguinte você faz as operações normalmente. Esse robô, você vai testar ele na virtual até você pegar uma sequência de seis lojas. Esse robô vai demorar para chegar a seis lojas. Mas é fundamental que você espere que esse bote pegue seis lojas. É muito importante, por quê? Porque esse robô quase não erra. Você pode observar, foram 30, 11, 19 lojas. Quando você pegar sete lojas e depois entrar, a chance de você lucrar é extremamente alta. É violenta demais. Então podem fazer o teste. Vocês vão lucrar. Dá para ganhar dinheiro com esse robô? Dá para ganhar dinheiro com robô. Quer aprender? Quer fazer um investimento? Quer ganhar? O que eu ganho? Quer fazer o que eu faço? Operar do jeito que eu opero? Como eu conquistei minha liberdade? Seja meu aluno. Tem meu treinamento aqui na descrição. Eu vou te dar 50 reais para a sua primeira banca. Que você vai aprender a operar 15 robôs em conta real. Exatamente isso. Está na descrição. Deixe seu comentário, seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos e amigos. Até amanhã.